O vento tá soprando pra leste, tá bom pra usar droga Passar mal eu passei ontem, hoje eu tô gostosinho no azeite E aí, onde é que é o fluxo dançante? A briga de perereco, rala coxa, é na onda de ô Eu só tô precisando de saber isso, a última informação que falta, hein Final de semana chegou, bebê, cestou, entendeu? Eu quero saber que hoje não tem chuva, não E ó, não adianta ir na biqueira, não, que a droga tá toda com... T-T-T-T-T-J-K-R-E de Carapê-Bus Mastro da Pontarria Mastro da Pontarria T-T-T-T-T-J-K-R-E de Carapê-Bus Se não conhece, já ouviu falar Esse é o JN de Macaé Concei o setor como sempre T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Vai, senta, relaxa com esse sorriso E como te vai, senta, relaxa com esse sorriso E como te vai, senta, relaxa com esse sorriso E como te vai, senta, relaxa com esse sorriso E como te vai, senta, relaxa com esse sorriso E como te vai, senta, relaxa com esse sorriso E como te vai, senta, relaxa com esse sorriso Vem me aparecer a capa do baile Beijo mulher você vai se mover Vem chega de madrugada Só sai quando amanhã é cê pá O DJ que come você Os amigos que come você O pânico come você Tô cantando igual terremoto Faz a tua outro wresta tremer Vai te botar trentam Vai te buder t newer de mo Faz a tua6 tá tremendo S CAMJ dialogue Vamos lembrar bêxu bobu Vamos lembrar bêxu bobu Vai muito leve, mexe o bumbum Tenta, 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 tenta Vai, seta, tenta, 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 tenta Vai, 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 seta T, 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 J, K, N, D, K, N, D, K, N, P, N É rastro da putaria Eita na treta, na treta Cinco minutinho, mano a mano Tete a tete, em cima de tudo, embaixo de mim Vem me dar um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Me faz de bola de sinuca e me taco, taco, taco Vem me dar um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Me faz de bola de sinuca e me taco, taco Segura calma a emoção Cuidado pra não precipitar E já que essa é sua decisão Não posso te obrigar a ficar Mulher, sai dessa vida, bi Antes tu só imaginava Deitada na cama fria Sem querer sair de casa Que sofrência, né? Agora saiu da ilusão Não tá querendo outra vida Só quer pro tempo e sermão Acredita, bebê Acredita, bebê Acredita, bebê Acredita, bebê Acredita Vamos que vamos Então vamos que vamos, mulher Hoje Eu vou te comer sapadinha Vou acabar com a tamarrinha Depois vou mandar tu vazar Lá, 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 pia Hoje Eu vou te comer sapadinha Vou acabar com a tamarrinha Depois vou mandar tu vazar Lá, 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 pia Dizem que eles são foda na troca de tiro Dizem que eles não cansam de comer buceta A tropa da favela hoje tá pra serviço Tão sempre arrastando essa mulher pra preta Os comedor, xereco, os comedor de buceta É a tropa da favela A tropa que ela deseja os comedor Xereco, os comedor de buceta Os bandido da favela É o bandido que ela deseja os comedor Xereco, os comedor de buceta É a tropa da favela A tropa que ela deseja os comedor Xereco, os comedor de buceta Os bandido da favela É o bandido que ela deseja Tão a mesma cor Ela deseja o amor Mas quando o DJ mandar, menina você desce Desce, desce, concentra na batida O rádio tu esquece, esquece, esquece Mas quando o DJ mandar, menina você desce Desce, ó, desce, concentra na batida O rádio tu esquece, esquece, esquece Desce, 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 desce Desce, desce, desce de quatro Desce de quatro 24, 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 24 Já que ela acha que é puta e o bonde não te cobra nada Já que ela acha que é puta e o bonde não te cobra nada Toma perua, toma que é de graça Toma perua, toma que é de graça Toma perua, toma que é de graça Ela pensa nem bem no trabalho, ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar mas não saio, viciou no leitinho na bolinha Deu todo fogo e na bestia, quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, suquinho na costela, safado gostoso no sexo Deu todo fogo e na bestia, quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, suquinho na costela, safado gostoso no sexo Rebola, 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 rebola Mexe seu roupo de bandida, vou empurrar o meu piru Hoje tu vai jogar o bumbum Ai Felipe, dá uma baqueada, solta suas putaria pô DJ Carabemus, o rosto da portaria BAMBUM 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 Tchau, tchau.